Neste momento, aqui na BR340, neste momento, centenas de pessoas estão visitando a Aldovia Federal. Observamos logo mais ali a polícia aldoviária. Vários veículos já estão nos dois sentidos, aguardando em algum momento que a Aldovia seja liberada. Os manifestantes colocaram algumas pedras... Gente, não vamos sair da BR. Vamos ficar. Ocupa a BR, gente. Ocupa a BR. Ocupa 343, na cidade de Piripiri. O Piripiri Repórter acompanha um duro. Você fica ligado para as informações que a gente vai estar atualizando. Gente, nós estamos pedindo para dividir o grupo. Fica um grupo lá e fica um grupo aqui. Não podemos deixar lá sozinho.